E aí galera, Mito Goukin aqui, estamos com mais um vídeo, e é o seguinte mano, bem-vindos ao canal que joga de tudo e traz conteúdo honesto pros seus fãs aí sem fanboilagem, tá? Eu não jogo basicamente de tudo porque eu não tenho Nintendo Switch, tá? Já teve algumas vezes ali que eu tive a oportunidade de ter o Nintendo Switch, mas não peguei por N questões aí, preço, suporte a dublagem, perfil, conquista, toda essa parada aí do ecossistema do Nintendo Switch não me agrada nem um pouco. E enfim, né? Quem sabe uma oportunidade futura aí pra trazer conteúdo pro canal eu faça, mas não sei não, tá? Não vou dar esperança não. Mas cara, é o seguinte mano, vamos lá. O pessoal me falou, mano, reage lá, é o novo Zelda, GOT, nota 98, não sei o que lá, inovação, jogo inovador, mano. Nossa, umas paradas lá que tu constrói, não sei o que, nossa que loucura, mano, tu constrói o que tu quiser no jogo. Eu falei, nossa, eu tenho que ver essa gameplay, né? E assim mano, antes de a gente falar disso aí, não tem como a gente deixar de lembrar do passado. Eu lembro muito bem quando o Horizon Zero Dawn, quando ele tava concorrendo junto ao GOT com o Zelda Breath of Wild, e eu lembro que teve sites ali que eles analisaram o Zelda não da mesma forma que analisaram o Horizon. E como assim, né? A questão é, na época, o pessoal, o mesmo site, tá? O mesmo site avaliou os dois games ali, vocês podem pesquisar isso aí, se duvidar tá ainda no ar isso. E no Horizon Zero Dawn, o site deixou em destaque gigantesco problemas de performance, bugs, erros, glits, e isso fez com que o jogo caísse na nota e ficasse muito abaixo nas análises, né? E no Zelda, o mesmo site foi lá e destacou todos os pontos positivos, e na parte crítica da questão de FPS nem sequer entrou em pauta. Ficou uma notinha lá embaixo, problemas de performance e FPS. Sendo que daí no Horizon era um destaque gigantesco, fazendo com que o jogo não fosse bom por causa da nota, da performance. Então assim, a performance ali foi o motivo do jogo não ser bom, mas no Zelda a performance não tinha problema algum. Podia tá cagado o quanto fosse, mas não interessava, tá ligado? Então assim, a mídia, ao meu ver, não é coerente e não é imparcial quando se trata da Nintendo e do Zelda. Pra mim, há sim uma forte babação de ovo em cima da Nintendo e de qualquer coisa que ela produz, tá? E eu vou dar o exemplo agora do Zelda aqui, o 2, né? O Tears of Kingdom, que é o 2, a continuação do Breath of the Wild. Acho que se fala assim, né? E assim, mano, a primeira vista que a gente tem aqui, pelo que eu pude notar, né? Eu já reagi ao jogo e tudo mais. Exatamente o mesmo jogo, tá? Com algumas featureings novas e com o gráfico piorado no meu ponto de vista. Pra mim, o gráfico tá pior do que o anterior. E todas essas featureings novas aí que tem nesse jogo aí, todas elas foram copiadas de outros jogos. Isso aqui não é inovador e não foi a Nintendo que trouxe no Zelda. Isso aqui não é o Zelda que criou esse negocinho de juntar tronco aí e não sei o que. E usar recursos do cenário pra fazer objeto, tá? Isso aí não é inovador e eu já vi em muitos outros jogos aí, principalmente de sobrevivência. Então não tem nada de inovador nessa gameplay. Deixa tu pegar um gravetinho no chão e misturar com uma pedra. Uau! É a primeira vez que eu vejo na minha vida, né? Então assim, aí eu faço a pergunta pra vocês aí. Sejam honestos comigo nos comentários. Sejam realmente honestos aí como eu tô sendo aqui em relação ao Zelda. Vocês que tem Nintendo Switch, vocês que são nintendistas a vida inteira aí e que só tem Nintendo. É sério que se tivesse, se fosse qualquer outro jogo aqui, ele receberia a mesma atenção que Zelda? Eles não seriam mais críticos em relação ao jogo? Vocês acham mesmo que um jogo vindo com um gráfico de Playstation 2, exatamente a mesma coisa que o anterior, parecendo uma DLC, um 2.0. Vocês acham mesmo que não seria massacrado, seria escurraçado, destruído nessa mídia pelos youtubers? Seja honesto consigo mesmo aí. Deixa nos comentários. Vocês acham mesmo que se não tivesse a logo da Nintendo aqui nesse jogo, do lado do Zelda? Vocês acham mesmo que seria bem avaliado? Seria toda essa babação de jogo de... Uau! Jogo inovador! Meu Deus! É gote entrega! Vocês acham mesmo? Acham mesmo que seria assim? É. Se vocês acham que seria assim, vocês vivem no mundo do pirulito, cara. Literalmente. Então, assim... Uma outra coisa, cara. É... Esse jogo, mano... Tem umas carretas que passam na RS aqui, que elas carregam eólicas, tá ligado? Que geram energia. Essas carretas são simplesmente gigantescas, tá ligado? E carregam muito peso. São muito, muito, muito peso mesmo pra carregar as partes das eólicas, tá? Mas por que eu tô falando isso daí, cara? A impressão que eu tenho é que essas carretas e a mídia e as partes das eólicas são a Nintendo, mano. O que eu vejo, mano, é uma carreta. É um... Mano, é um negócio assim, ó, insano em relação a Nintendo. A mídia carrega muito a Nintendo. Muito, 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 tá? Isso aí não é ser hater de Nintendo, nem nada do tipo, cara. Vocês lá no fundo, vocês sabem. Qualquer coisa que a Nintendo produz é motivo de... Uau! É só o que eu vejo. Eu pesquisei o Zelda no YouTube pra achar gameplay. Eu nem achei o trailer de gameplay. Primeiro vê as reações. Os caras tudo assim, ó, babando o ovo do negócio. Meu Deus! Cara, exatamente igual o outro. Eu não tô falando que Zelda é ruim, tá? Eu só tô dizendo que é extremamente carregado pela mídia. Tá? É diferente a coisa. Não tô dizendo que é ruim. Mas... Vou até pausar nessa parte aqui. Coisa mais horrível esse gráfico desse jogo. Resolução péssima. Gráfico horrível. Parece que tá pior que o anterior. E geral... Foda-se, mano. É Nintendo, cara. É motivo pra festa. Estoura champanhe aí. Que nem um louco, tá ligado? É isso que eu vejo, cara. É isso que eu vejo. Ah, mas Mytho Goken... Aí tu tá viajando, cara. Porque Nintendo não é gráfico. Beleza, Nintendo não é gráfico, né? Mas eu lembro muito bem que... Quando o Nintendo Switch, antes de sair, ser o nome Nintendo Switch... Era Nintendo NX. Acho que era assim o nome. Teve vários rumores e teve canal brasileiro aí que falou assim, ó, né? Eu tenho aqui fontes... Jog e Play! Confiáveis de que o Nintendo NX... Será duas vezes mais potente que o Playstation 4 e o Xbox. Terá gráficos insanos, terá resolução FPS altos, não sei o quê. E aí, quando saiu o Nintendo Switch... Com esse hardware maravilhoso que é... Ah, mas veja bem... Não, é porque o que importa é a gameplay. Então, assim, mano... É sempre uma passação de pano, na minha opinião. Sempre, 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 cara. E isso aí, mano... Eu tô falando, pô, de verdade... Honestamente pra vocês, mano... Essa é a impressão que eu tenho. Os caras reagindo à gameplay... O pessoal que vê... Não vê mais o jogo como um jogo. Eles vê como nostalgia. Eles vê como Nintendo. Não, peraí. É a Nintendo, mano? Esquece. Não cita o problema. Reage e elogia. Tem que ser assim. É tipo Star Wars, tá ligado? Mas que nem os fãs de Star Wars... Eu acho que tolera, né? Porque teve vários Star Wars que o pessoal reclamou, por exemplo. Mas é tipo assim, é uma nostalgia muito, 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 muito absurda, tá ligado? Uma nostalgia muito absurda. Que os caras não avaliam mais os jogos da Nintendo, tipo, exclusivos aí. Como deve. Eles reagem e eles analisam com a nostalgia. O fator nostálgico sempre fala mais alto. Entendeu? E aí os caras falam... Vi vários comentários, tá? Até deve ter aparecido alguns aí. O cara falando que... Meu Deus. Nota 98. O povo que se importa com notinha, né? Nota 98, mano. Que é gote? Mas por que que é gote? O que que tem de inovação aqui, cara? É sério que vocês nunca viram isso aqui em outro jogo, cara? Tu juntar tronco de árvore e fazer um barco. O cara pegar um graveto e unir com uma pedra. É sério isso, mano? Vocês nunca viram, cara. E sabe o que é o mais... O mais... Mano, muito feio, cara. Nossa, tá certo que é um vídeo no YouTube esgaçado da gravação do Nintendo, mas... Mesmo assim não vai mudar muita coisa, não. Aí eu fico pensando... O emulador do Nintendo Switch vai estar Day One com Zelda. Vai estar rodando melhor. Se duvidar, vai ter... Featureings novas em relação da emulação. E vai rodar melhor e de graça. Enquanto o cara vai pagar 300 e lá vai cacetada de dinheiro. Vai receber o jogo sem dublagem. Eu não sei se vai vir legendo isso aí, mas acho que não, né? E... Me corrijam, né? Não sei, na verdade. Mas pelo que eu tô ligado, a Nintendo... Não tem, né? O negócio é zero. E vai jogar o jogo por jogar. Não vai ter nenhum benefício a mais pra ter isso aqui em relação ao original Nintendo Switch. Então por que eu vou comprar o Nintendo Switch, cara? Pra jogar esse jogo inovador aí? Cara, papo reto, mano. Não tem nada de inovação aqui. Não tem nada de absurdo. Parece ser um jogo legal. Parece ser um jogo bacana pra jogar. Mas não é aquilo... Meu Deus! Meu Deus! Não sei o que. Se fosse outro jogo, a história seria diferente. Se fosse outro game, tá? Tem muito indie aí que é massacrado. Que tem uma qualidade muito superior a isso aí. Tudo que vocês estão vendo aí. Tanto de gameplay quanto de feature e de recurso de gameplay. Do que Zelda. Porque o povo vive na bolha Zelda a vida inteira. Então Zelda pros caras é o melhor jogo do mundo. E não tem nada que traga algo parecido, tá ligado? Então assim, os caras vivem numa bolha absurda em relação a Nintendo e a Zelda e qualquer outro game da Nintendo. Qualquer game da Nintendo é gote, nota máxima, elogia, passa pano e é isso. Então mano, se fosse outro game aqui, cara, isso aqui seria uma história bem diferente. Mas bem diferente mesmo. Tá? Então a minha opinião sobre a Nintendo e o Zelda aqui. Parece ser um jogo maneiro, mas não me vende o peixe. Muito menos pagar caro no Nintendo Switch. Pagar 300 e lavar a pedrada pra jogar o mesmo jogo. O mesmo jogo que o anterior. Exatamente igual. Pequenas mudanças. E já tem uma pá de canal nintendista aí passando pano. Ah não, mas eles mostraram o que eles queriam. Mostrar de novidade no jogo. Então, e aí? Essas novidades, o resto é igual. Tá bom. Tá ligado? Tem mano. Vamos acordar pra vida. Vamos ser críticos. Vamos cobrar da empresa, pô. Cara, vocês estão pagando as contas dos caras. Vocês estão comprando o jogo. Você tem que ser crítico, cara. Tira esse fator nostálgico. Tira esse chapéu de nintendista aí. E começa a cobrar os seus fanboys. Abobado. Começa a cobrar, cara. Deixa de ser fanboy de empresa, mano. Pelo amor de Deus. E enfim, mano. Já, 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 já. Tiltei já. Já tiltei já porque eu fico bolado com isso, mano. Na moral. É muita passação de pano quando é Nintendo. A verdade é essa. É Nintendo. É GOT. Nota máxima. Elogia. Passa pano porque é Nintendo. É Nintendo. Minha infância. A vida toda. E foda-se, tá ligado? É isso aí. É isso aí.